Música Bem-vindos a este quinto dia do nosso congresso sobre Santo Tomás de Aquino. Este dia, a metade do nosso congresso se dedica ao tema da espiritualidade em Santo Tomás. E eu gostaria precisamente de abordar o tema que é o início da vida espiritual, e é a virtude teologal da fé. Santo Tomás escreveu bastante sobre este tema, desde perspectivas bastante diversas. Porém, uma frase que encontramos no seu compêndio de teologia me parece a mais ilustrativa do seu entendimento geral sobre a virtude. Compêndio de teologia, livro 1, capítulo 2, Santo Tomás diz o seguinte, A fé é um certo antegosto daquele conhecimento que nos fará bem-aventurados no futuro. A perspectiva aqui, portanto, é a bem-aventurança eterna, o nosso fim último. Em que consiste este fim último para Santo Tomás? Mais concretamente, o que fazem os bem-aventurados, os santos, no céu? Quando pensamos no céu, o que fazem aí as almas que estão no céu? Frequentemente encontramos, sob a pena do doutor Angélico, um versículo do Evangelho de São João, que recolhe as seguintes palavras de Jesus aos seus discípulos. Ora, a vida eterna consiste em que conheçam a ti um só Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que enviastes. João 17, 3 Portanto, a essência da vida eterna, segundo o Evangelho, é conhecer a Deus. Conhecê-lo assim como ele é, face a face, como diz São Paulo na Carta aos Coríntios. Este conhecimento de Deus é causa da alegria eterna. Se Deus é a verdade e o bem, conhecê-lo profundamente, conhecê-lo realmente, produz em nós a felicidade. Porém, este conhecimento pleno é possível somente na vida eterna. Qual é então o papel da fé? Onde entra esta virtude teologal? Ora, se o conhecimento perfeito de Deus é a causa da felicidade eterna no céu, um conhecimento imperfeito implica já uma certa participação na vida eterna ainda neste mundo. Este conhecimento imperfeito de Deus que podemos ter nesta vida é a virtude teologal da fé. Por isso, Santo Tomás afirma que a fé é um antegosto da visão beatífica. A grande alegria da visão beatífica é já experimentada, de algum modo, por meio da fé. Toda a vida espiritual do cristão pode se compreender como o desenvolvimento gradual deste antegosto até atingir a sua plenitude, na qual a fé dará lugar à visão beatífica. Mas a fé, já neste mundo, é início da vida eterna. Com apenas estas ideias básicas, podemos ver a importância da fé para a nossa vida cristã, para a nossa vida espiritual. Se é assim, necessitamos entender o que é este dom da fé. Aqui, porém, nos encontramos com um problema. E o problema é o abuso desta palavra, fé, na nossa linguagem cotidiana. Pensemos nos diversos sentidos com os quais geralmente escutamos esta palavra, fé. Se consultamos, por exemplo, algum dicionário, o vocábulo sempre é definido, quase sempre na primeira acepção, como um sinônimo de crença. Vejamos, por exemplo, em Dício, dicionário online de português. Encontramos o seguinte. Fé é a convicção intensa e persistente em algo abstrato, que, para a pessoa que acredita, se torna verdade. Crença. Em outro dicionário, o dicionário Piberan, de Portugal. Sentimento de quem acredita em determinados ideias ou princípios religiosos. Crença. Ora, o problema não é dos dicionários. Os dicionários apenas registram o uso corrente da linguagem. O problema é que este uso pode criar uma tremenda confusão para nós, como cristãos. No primeiro sentido, a fé é reduzida a uma convicção pessoal, que é verdadeira somente para quem acredita naquilo. O problema aqui é o relativismo. Se consideramos a fé desta maneira, só existem verdades parciais, verdades para quem crê em determinada coisa. Se eu creio que Deus existe, pois para mim Deus existe. Se eu creio que Deus não existe, Deus não existe para mim. Porém, este tipo de verdade não é realmente verdade. Na segunda definição, a fé é reduzida a um sentimento. Ora, sem dúvida, os sentimentos têm um valor na prática religiosa. Mas uma vida espiritual fundada somente sobre os sentimentos se reduz a sentimentalismo. No uso comum, portanto, a fé passou a ser uma espécie de otimismo, um sentimento de que as coisas vão dar certo, frequentemente fundada somente em uma atitude subjetiva. Porém, este sentimento não é firme. Na carta de São Paulo aos Colossenses, lemos que devemos estar enraizados e edificados em Cristo, firmes na fé. Colossenses 2, 7 Se a nossa fé é somente subjetivismo ou sentimentalismo, estamos edificando sobre a areia. Portanto, para a nossa vida espiritual é necessário entender o que realmente significa a virtude teologal da fé. E Santo Tomás pode ajudar-nos nesta tarefa. Esta palestra, portanto, se dividirá em três partes. Primeiro, veremos como São Tomás define a fé. Em seguida, quero abordar a fé como uma forma de conhecimento. E, finalmente, veremos a fé como virtude teologal. Então, definição, fé como conhecimento, fé como virtude teologal. Estes três aspectos são complementários e veremos cada um deles com um texto diferente de Santo Tomás. Nesta primeira parte, na qual veremos a definição da fé, trataremos a obra De Veritate, escrita entre o período de 1256 e 1259, quando o doutor Angélico era professor na Universidade de Paris, no seu primeiro termo nesta cidade. Especificamente, veremos a questão 14 da obra De Veritate, onde se trata da fé. Uma tradução em português desta questão foi publicada pela editora Ecclesia, sob o título A Fé. Eu, porém, parto do texto latino na edição leonina. Bem, ao início do segundo artigo desta questão, Santo Tomás nos dá a definição de fé encontrada na carta aos hebreus, Hebreus 11, 1. A fé é a substância das coisas que se esperam, o argumento do que não se vê. Santo Tomás, então, se pergunta se esta definição é correta. Qual é a razão desta pergunta? Bem, Santo Tomás, filosoficamente, adota a lógica de Aristóteles. E neste modelo, uma definição adequada deve seguir algumas regras bastante precisas. À primeira vista, esta definição bíblica encontrada na carta aos hebreus parece não se adequar àquilo que Aristóteles propõe como modelo de definição. Santo Tomás, portanto, levanta 15 objeções, 15 possíveis objeções a esta definição. É interessante, porém, notar que para Santo Tomás, como comentário metodológico, entre a Bíblia e o autêntico conhecimento humano não existe uma oposição. São Tomás não recorre a um expediente fácil, por exemplo, dizer que a lógica de Deus não segue a lógica humana, mas ele se esforça por mostrar a plena compatibilidade entre a fé, no texto bíblico, e a razão que ele encontra na lógica aristotélica. No corpo do artigo, portanto, Santo Tomás mostrará como, embora a definição bíblica não siga as regras aristotélicas, contém, esta mesma definição, todos os elementos necessários para uma definição justa. A parte que nos interessa desta questão é como Santo Tomás explicita os elementos contidos na definição da carta aos hebreus. E ele faz isto a partir da ideia de finalidade. Então, como já vimos, ele afirma que o homem possui um fim, está feito para algo. O homem possui um fim natural, que é a felicidade virtuosa neste mundo, segundo a razão, mas o homem também possui um fim sobrenatural, que é a visão beatífica, a visão de Deus na vida eterna. Porém, este segundo fim é absolutamente superior às capacidades humanas. Sem a ajuda de Deus, eu não posso nem conhecer, nem desejar este fim sobrenatural. Portanto, se Deus quis ordenar uma pessoa a este fim, é necessário que esta pessoa receba também uma graça sobrenatural, que a torne apta para tal fim. Para descrever esta graça, Santo Tomás utiliza a palavra incoácio, ou início. De algum modo, o fim, ou seja, a visão beatífica, deve já estar presente no homem e levá-lo à vida eterna. Se a vida eterna é conhecimento de Deus, como vimos no versículo de São João, este início da vida eterna, este incoácio, deve ser também um conhecimento. Mas um conhecimento que supere as nossas próprias forças. Este conhecimento é a fé. Esta fé já está, já constitui o início da vida eterna. E, portanto, como diz a carta aos hebreus, a fé é substância das coisas esperadas. Estas coisas esperamos no céu, mas já existem em nós inicialmente por meio da fé. Mas ainda, pela fé, a nossa razão assente, a nossa razão é ver, ou é convencida, daquilo que não é aparente, daquilo que não é evidente. Portanto, a fé é argumento do que não se vê. E assim Santo Tomás explica os dois elementos bíblicos da definição da fé. A fé torna já presente a vida eterna, portanto, é substância das coisas esperadas. E a fé nos convence, convence a nossa razão daquilo que lhe supera. Portanto, a fé é argumento do que não se vê. Não contente com esta explicação, o doutor Angélico oferece uma outra definição de fé, que segundo ele apenas torna explícito o que está implícito na definição bíblica. Diz Santo Tomás que a fé é um hábito da mente, pelo qual a vida eterna começa em nós, fazendo o intelecto aderir àquilo que não vê. Pois lembremos dessa definição, que nos será muito útil no futuro. Para completar esta sessão, porém, vamos olhar brevemente ao artigo anterior da questão 14. Aqui estávamos criatando do artigo número 2, do segundo artigo. Vamos ao primeiro artigo desta sessão 14, no qual Santo Tomás define o ato de crer. Aqui, este ato de crer, ou seja, o ato específico da virtude da fé, é definido a partir de uma citação de Santo Agostinho. Crer é cogitar com assentimento. Diz Santo Agostinho e retoma Santo Tomás nesta questão. Aparentemente, esta definição é paradoxal, porque para Santo Tomás, cogitar é o processo mental que realizamos antes de chegar a uma conclusão. Por outro lado, assentimento é o ato pelo qual aderimos a uma conclusão. Portanto, se cogitamos, é porque ainda não demos o nosso assentimento. E uma vez dado o assentimento, já não cogitamos. Vamos tomar um exemplo matemático. Se eu lhes digo que 52 mais 96 é igual a 148. Você pode começar a fazer contas mentalmente. Neste momento, você está cogitando 52 mais 96. Mas ainda não assentiu a minha afirmação. No momento em que você chega ao resultado, se convence de que o que eu digo é verdade. E assente a isto. Mas neste momento, porém, você já deixou de cogitar, pois chegou ao assentimento. O fato de que o ato de crer implica cogitar com o assentimento, ou seja, os dois elementos juntos, no mesmo ato, mostra a sua natureza única. Por um lado, aderimos ao conteúdo da fé, fundados não no nosso próprio raciocínio, mas na autoridade de Deus, que revela. Por outro lado, existe já o assentimento. Não temos a evidência daquilo em que cremos. E o nosso intelecto pode continuar a cogitar, ou seja, a considerar esta verdade. Então, temos, por um lado, o assentimento, por outro lado, a cogitação que continua. Por exemplo, Por que nosso Senhor Jesus Cristo disse Isto é o meu corpo? E a igreja me ensina que cada vez que um sacerdote, validamente ordenado, pronuncia estas palavras sobre o pão, este pão efetivamente se transforma, se transubstancia no corpo de nosso Senhor, eu creio que aquele aparente pedaço de pão que eu recebi na missa hoje pela manhã é realmente Jesus Cristo. Eu assento a esta verdade não porque o meu intelecto vê a relação necessária entre pão e corpo de Cristo, mas porque Deus mesmo, por meio da igreja, me garante que é assim. Porém, eu posso continuar a cogitar sobre esta verdade, a qual já assenti. Isto não implica uma dúvida sobre aquilo que já creio, mas sim um desejo de conhecer melhor o que sei que é verdade. Esta é a atitude do teólogo ou simplesmente do cristão que deseja se instruir na fé para entender mais profundamente aquilo que já conhece. Ao chegar a uma conclusão intelectual, naturalmente o nosso intelecto assente a verdade pela evidência. No caso da fé, não é assim, pois não vemos a evidência. É a nossa vontade que decide aderir à verdade e a graça de Deus move a nossa vontade a isto, que a sua vez move a inteligência a esta adesão. Por exemplo, ninguém é tentado a duvidar das leis matemáticas. Se eu não sei que 2 mais 2 é igual a 4, se trata de um caso de ignorância que pode ser vencido com a instrução. Não existe um pecado matemático. No caso da fé, é necessária a adesão da vontade à verdade revelada. Por isso, crer é um ato meritório e não crer pode ser um pecado. Vimos como Santo Tomás define a fé, vimos como define o ato de crer, vimos que crer é cogitar com assentimento e que o ato de fé implica uma adesão voluntária, sem uma evidência natural. Agora, porém, vem a pergunta, este ato não é irracional? Se eu não tenho a evidência daquilo que afirmo, como posso dizer que é verdade? Porque eu deveria crer em algo que não é evidente? A resposta de Santo Tomás a esta questão se encontra em outro texto, que veremos agora na segunda parte da nossa conferência. Em 1259, Santo Tomás era professor na Universidade de Paris. Neste ano, ele começa a composição de um audacioso projeto, a Summa contra Gentiles ou Summa contra os Gentios. Lembremos que Tomás era membro da Ordem Dominicana ou Ordem dos Pregadores. Enquanto a sua missão particular se concentrava no ensino, a sua ordem, como um todo, se dedicava à pregação do Evangelho, não somente entre os cristãos, mas também aos judeus e aos muçulmanos. Quando os dominicanos pregavam aos não cristãos, aos pagãos ou gentis, daí o nome Summa contra Gentiles, se enfrentavam com o seguinte problema. Que tipo de argumento pode ser utilizado para rebater as críticas dos não cristãos e para defender a verdade da fé? Obviamente, não podia ser um argumento bíblico, pois os pagãos não aceitavam a autoridade da Bíblia. Por isso, Santo Tomás decidia escrever esta obra. O objetivo da Summa contra os Gentios, iniciada em Paris e terminada na década seguinte, na década de 1260, enquanto o santo ensinava na Itália, era oferecer aos seus companheiros dominicanos, que pregavam aos não cristãos, um material sólido sobre o qual pudessem estudar para demonstrar a compatibilidade entre fé cristão e razão humana aos povos aos quais pregavam o Evangelho. Precisamente, esta compatibilidade entre fé e razão será o tema dos primeiros capítulos do livro da Summa contra os Gentios. Esta Summa está dividida em quatro livros e existem traduções em português publicadas tanto pela Eclésia quanto pela Loyola. Nosso foco aqui serão os capítulos 3 a 8 do primeiro livro da Summa contra os Gentios. Nestes capítulos, São Tomás fala da fé como conhecimento, uma série de verdades que reconhecemos não pela sua evidência interna, como vimos, mas pelo fato de que foram revelados por Deus. Pensemos no exemplo clássico a doutrina da Santíssima Trindade. O doutor Angélico ensina que a razão humana pode, por exemplo, conhecer que Deus existe sem necessidade da revelação, mas sem a Sagrada Escritura, sem a tradição, não somos capazes de conceber a Deus como Pai, Filho e Espírito Santo. A fé é um tipo de conhecimento que ultrapassa a capacidade humana e, como consequência, o seu conteúdo não pode ser demonstrado diretamente, porque está mais além daquilo que podemos demonstrar com a nossa razão. A apologética de Santo Tomás não se dedica a provar que a fé cristã é verdadeira. Uma prova, estritamente falando, não uma prova racional, seria impossível, pois seria julgar a fé segundo a razão, e a razão não é capaz de julgar o conteúdo da fé. A apologética de Santo Tomás, portanto, mostra que aderir à fé não é um ato irracional. Vejamos um resumo do seu argumento na Suma contra os Gentios. No capítulo 3, o doutor Angélico afirma que a negação da possibilidade de um conhecimento superior às forças humanas seria, em latim, maxima amensia, ou seja, algo que podemos traduzir como uma grande estupidez, e usa a seguinte comparação. Imaginemos que um homem ignorante escuta um filósofo falando, e começa a acusar este filósofo de dizer falsidades, porque não é capaz de entender aquilo que diz o filósofo. Ora, qualquer pessoa consideraria insensata esta atitude do ignorante. paralelamente, ou em analogia, se existe um conhecimento revelado, a mesma natureza deste conhecimento implica que ele não possa ser diretamente conhecido pela mera razão humana. Portanto, negar a possibilidade da existência de tal conhecimento, de um conhecimento que supera as nossas forças, seria tão insensato quanto o exemplo do nosso homem ignorante que começa a dizer que aquilo que o filósofo ensina é falso, porque ele não é capaz de entender. Então, até aqui, o texto busca provar que não é impossível ou não é irracional a existência de tal conhecimento. No capítulo 5, se dá um passo adiante. Tal conhecimento não somente não é impossível, mas seria conveniente que este conhecimento existisse. Santo Tomás dá algumas razões para esta conveniência. Tal conhecimento, em primeiro lugar, enobreceria a alma humana, pois a elevaria à consideração daquelas coisas que estão acima da sua própria natureza e mais além das preocupações da vida presente. Em segundo lugar, este conhecimento reforçaria a consideração da superioridade de Deus e dos limites da própria inteligência, dando assim motivos para a humildade ainda àqueles que são mais sábios. portanto, um conhecimento fundado na fé não é nem impossível nem prejudicial ao intelecto. Não é, portanto, absurdo crer em algo superior ao nosso conhecimento. Mas temos motivos para pensar que a fé cristã é este tipo de conhecimento superior ao nosso intelecto, mas ainda assim verdadeiro? Como já dissemos, pela mesma definição de conhecimento sobrenatural, não podemos julgar a verdade deste conhecimento pelos critérios puramente racionais. Porém, isto não quer dizer que crer seja um simples salto no escuro sem nenhuma razão para fazê-lo. Existem motivos externos que fazem com que a adesão à fé cristã seja razoável, ou seja, sinais que atestam à autenticidade desta fé e, portanto, podem mover a nossa vontade a crer, ainda sem poder verificar a verdade em si mesma da fé religiosa. Santo Tomás, no capítulo 6 da Soma contra os Gentios, oferece quatro argumentos de credibilidade, não de, não provas da verdade, mas argumentos de credibilidade para a fé cristã. Estes são os milagres operados por Cristo e pelos santos, as profecias do Antigo Testamento, que com séculos de antecipação previram a vinda e as ações de Cristo, a constância dos cristãos que resistiram às tentações e perseguições para se manter fiéis à sua fé e, finalmente, a mesma difusão da religião cristã, que dificilmente pode ser explicada naturalmente. Considerados em conjunto, estes argumentos mostram que existe uma grande probabilidade a favor do cristianismo e que crer no Evangelho não é arbitrário, mas é bastante razoável. Finalmente, se aceitamos a doutrina cristã como revelada por Deus, devemos admitir que esta não pode contradizer a razão. No capítulo 7, Santo Tomás afirma que o mesmo Deus que revelou o Evangelho é também o criador da razão humana e Deus não pode se contradizer, propondo uma verdade por meio da razão e outra verdade por meio da revelação. Portanto, qualquer argumento pretensamente racional utilizado para negar a fé deve conter alguma falácia e pode ser refutado. Em resumo, se é verdade que aquilo que cremos não pode ser diretamente demonstrado, não é absurdo crer, porque existem razões de credibilidade e nenhum argumento contrário pode ser demonstrado. Todo o resto da argumentação da Suma contra os Gentios procede a partir destas premissas, seja oferecendo razões de credibilidade para certas doutrinas cristãs, seja refutando argumentos contrários a estas doutrinas. Assim, vemos como o ato de crer, que é pensar com assentimento, é justificado. Não é irracional para o intelecto, sob certas condições, aderir àquilo que não vê. Se lembram bem, esta era a segunda parte da nossa definição da fé em De Veritate 14, que relembra a definição. A fé é um hábito da mente pelo qual a vida eterna começa em nós, fazendo o intelecto aderir àquilo que não vê. A Suma contra os Gentios nos mostra que a fé não é um simples sentimento ou atitude, mas um conhecimento verdadeiro derivado da adesão da minha inteligência ao que Deus revela. Eu não crio o conteúdo da fé, mas o recebo, o aceito de Deus. Nos falta agora explicar a primeira parte da definição. A fé é um hábito da mente pelo qual a vida eterna começa em nós. E para isso iremos à sessão final desta conferência. Aqui chegamos à obra-prima de Santo Tomás de Aquino, a Suma Teológica. O tema da fé é tratado extensamente na segunda parte deste grande livro, especificamente na segunda secunda da questão 1 a 16, o assim chamado Tratado de Fide. Esta parte da Suma foi provavelmente escrita em Paris, no segundo termo de Santo Tomás como professor naquela cidade, entre 1269 e 1272. A Suma está disponível em português na tradução clássica de Alexandre Correa, reeditada pela editora Eclésia, e uma edição bilíngue com a tradução mais recente que tenho aqui, coordenada pelo dominicano Carlos Josafá, publicada pela editora Loyola. Bem, começando a nossa exploração da fé na Suma Teológica. Devemos entender esta expressão hábito da mente. Santo Tomás diz que a fé é um hábito da mente. A palavra latina que ele utiliza aqui, hábitos, de onde vem a nossa palavra em português, hábito, era a tradução dada ao grego rexis de Aristóteles na Escolástica Medieval. O filósofo grego utiliza esta palavra como uma das dez categorias do ser, com um significado bastante preciso. Um rexis ou hábitos ou hábito é uma disposição presente em um sujeito que o permite agir de um determinado modo. Hoje em dia, quando escutamos a palavra hábito, tendemos a pensar em uma repetição quase automática, algo que eu faço sem pensar muito. No vocabulário Escolástico, porém, não é assim. Um hábito é precisamente uma disposição que nos permite agir mais livremente. Ou seja, um hábito bom é uma disposição que nos permite agir mais livremente. E o exemplo mais claro são as virtudes. Por exemplo, imaginemos dois homens em uma situação de perigo. Um destes homens possui a virtude ou hábitos da coragem e o outro não. Sabemos, necessariamente, como o homem medroso agirá. Ele buscará salvar sua vida fugindo ou escondendo-se. Por outro lado, o que fará o homem corajoso? Ele avaliará a situação e tomará a decisão mais racional naquele caso, enfrentando a situação se necessário e possível. Portanto, o homem que não possui o hábito da coragem não é livre na sua ação, enquanto o homem que sim possui este hábito é mais livre, pois atua não segundo o medo, mas segundo a razão. Em efeito, a virtude é um tipo dentro da categoria de hábito. Um hábito ou disposição dirigida a um ato bom se chama virtude e um hábito ou disposição dirigida a um ato mal vício. É claro que a fé é uma disposição a um ato bom, que é crer na revelação divina. Portanto, na questão 4, artigo 5 da 2ª secunde, a fé é definida como uma virtude, que nos explica Santo Tomás. Do que foi dito acima, fica claro que a virtude humana é aquela pelo qual o ato humano torna-se bom. Portanto, todo hábito, que é princípio de atos bons, pode considerar-se como virtude humana. Ora, a fé formada é um ato deste tipo. Com isto, entendemos por que na definição dada anteriormente, na De Veritate, a fé é considerada um hábito. Porém, por que é um hábito da mente? Aqui é necessário entender a antropologia, ou seja, a doutrina sobre o ser humano de São Tomás. Ao explicar os atos humanos, ele busca distinguir todas as instâncias que atuam no ato. Assim, uma ação decorre diretamente de um hábito. Este hábito, a sua vez, tem a sede em uma das potências ou faculdades que fluem da mesma natureza humana. Por exemplo, ao resolver um problema de matemática, já vem que eu gosto de dar exemplos matemáticos, ao resolver um problema de matemática, eu utilizo um hábito intelectual, que é a ciência matemática. Este hábito se encontra no meu intelecto, ou seja, em uma faculdade ou potência que é derivado da minha mesma natureza humana. Os hábitos, portanto, têm a sua sede nas faculdades humanas. Em qual faculdade ou potência encontramos a virtude da fé? No artigo 2 desta mesma questão, São Tomás responde a esta pergunta afirmando que a virtude da fé se encontra no intelecto, pois, como vimos, o seu ato próprio é crer, ou seja, aderir a uma verdade. E é justamente o intelecto em nós a faculdade responsável por aderir à verdade. Porém, ele não exclui que o hábito da fé seja presente em algum modo também na vontade, já que é a vontade que move o intelecto para aderir à fé. Em todo caso, intelecto e vontade são potências da alma racional. E a palavra mente, em São Tomás, tem frequentemente o sentido de alma racional. Portanto, reformulando a frase inicial habitudamente, podemos dizer que a fé é uma virtude da alma. Ao considerar a fé como conhecimento, vimos como, de algum modo, este conhecimento é já participação no conhecimento celestial e, portanto, início da vida eterna. Mas isso não é tudo. Para entender mais em profundidade como a vida eterna começa em nós por meio da fé, é necessário ver a distinção que Santo Tomás faz do ato de fé na questão anterior, retomando três expressões de Santo Agostinho. Aqui vamos à questão 2, artigo 2, da segunda secunda da Suma Teológica. Nesta questão, Santo Tomás toma três diferentes modos em latim de expressar o ato de fé em relação a Deus, não com o seu objeto. Estes três modos são credere Deu, credere Deum e credere in Deum. Há possíveis traduções, não é sempre fácil traduzir essas expressões. Credere Deu, Alexandre Correa traduz como crer a Deus e na tradução da Loyola encontramos crer por Deus. Credere Deum podemos traduzir como crer Deus em ambas as traduções portuguesas e credere in Deum significa crer em Deus também em ambas traduções. Vamos ver o que significa cada uma destas três formas segundo São Tomás de Aquino. Todas as três, segundo ele, são corretas, mas revelam um aspecto distinto do ato de fé. Credere Deum ou crer Deus significa que Deus é o objeto da fé, ou seja, aquilo que eu conheço por meio do ato de fé. Na forma credere Deu, digamos, crer por Deus, ele é a causa do ato de fé, a razão pela qual eu creio em determinada coisa. Na última forma, credere in Deum, se considera não somente o ato do intelecto, mas o ato da vontade. Santo Tomás esclarece essa distinção no seu comentário ao Evangelho de São João, aqui a lição 3 sobre o capítulo 6 do Santo Evangelho, escrito contemporaneamente à segunda parte da Suma Teológica. Ele escreve que ao dizer crer Deus, designamos Deus como objeto, ao dizer crer por Deus, o designamos como a testemunha, a razão pela qual cremos, mas ao dizer crer em Deus, o designamos como um fim. Enquanto as duas primeiras formas, é possível crer uma criatura como objeto de fé, por exemplo, cremos que os anjos existem, ou crer por uma criatura como testemunha da fé, por exemplo, cremos por causa do testemunho dos apóstolos. Mas somente Deus pode ser o fim ou meta da nossa fé, pois a nossa alma se dirige a Deus como a sua finalidade. E diz Santo Tomás que o fim é o objeto do amor. Portanto, crer em Deus é possível somente quando amamos a Deus. É possível com aquilo que Santo Tomás chama de fé formada. Bem, o que é esta fé? Retornemos à Suma Teológica. Aqui, a questão número 4 da segunda secunda, desta vez no artigo 3. Santo Tomás se pergunta se a caridade, a virtude do amor sobrenatural a Deus é a forma da fé. No jargão escolástico, a forma de uma coisa é aquilo que a torna específica, distinta de todas as demais, aquilo pela qual uma coisa é esta coisa e não outro tipo de coisa. No caso de uma virtude, a forma será dada pelo seu objeto ou finalidade. O ato de fé sobrenatural se dirige a Deus, que não é somente verdade, mas também o bem em si mesmo. Tender ao bem é próprio do amor, da vontade, não do intelecto. Portanto, o ato de fé que tende a Deus como bem, não somente como verdade, necessita ser informado especificado pela virtude da caridade para que possa plenamente cumprir a sua fidelidade. Portanto, na fé formada, ou seja, na fé que inclui o amor sobrenatural de Deus, ele é não somente conhecido, mas também amado como bem supremo que eu busco. O ato de fé sobrenatural formada, na fé formada, implica um conhecimento de Deus e assim é um antegosto do conhecimento eterno que produz em nós o amor de Deus. Ela implica também a virtude da caridade ou amor pela qual amamos sobre todas as coisas e assim é participação no amor da vida eterna. A fé inicia um dinamismo que leva o fiel a avançar na vida espiritual. Nos artigos seguintes, São Tomás mostrará como este dinamismo da fé é completado pelos dons do Espírito Santo de entendimento e de ciência e pelos efeitos do temor de Deus e da purificação do coração. Assim, a vida espiritual tem o seu início a partir da fé. E esta vida espiritual que é um conhecimento amoroso de Deus é já o início em nós da vida eterna. Vistos estes três grandes textos de Santo Tomás sobre a virtude da fé, vamos tentar resumir em algumas conclusões o que estudamos até agora. Vamos dar uma última olhada à definição encontrada na questão 14 do De Veritate. A fé é um hábito da mente pelo qual a vida eterna começa em nós fazendo o intelecto aderir àquilo que não vê. A nossa leitura da Suma Teológica e da Suma Contra os Gentios nos permitiu esclarecer esta definição. A fé é um hábito da mente porque é esta disposição da nossa alma, da nossa razão e da nossa vontade pela qual aderimos a Deus como verdade e como bem. e portanto a vida eterna que é conhecer e amar a Deus começa já em nós por meio da virtude e da fé. Esta fé se dá pela adesão da minha vontade perdão a adesão do meu intelecto sobre a guia da vontade movida pela graça a uma verdade revelada por Deus. Esta adesão não se dá por uma evidência que meu intelecto vê mas se dá pela autoridade de Deus que move a minha vontade e o meu intelecto a aderir. Assim, esta definição corrige as duas visões reducionistas da fé que encontramos ao início, o subjetivismo e o sentimentalismo. Se a fé é um conhecimento superior à razão e verdadeiro, não pode ser mero subjetivismo. A fé é adesão sempre a uma verdade revelada por Deus e, portanto, não depende da minha opinião. A fé não é simples crença porque eu não crio ou escolho o seu objeto, mas, como diz a definição de Santo Tomás, o meu intelecto adere aquilo que não vê movido pela graça. E tal adesão não é cega ou irracional. Vimos que existem motivos de credibilidade para tal adesão. então, uma visão correta da fé exclui o perigo do subjetivismo porque adere a uma verdade objetiva revelada por Deus. Por outro lado, como vimos na Suma Teológica, a fé não é um sentimento, mas é um hábito da mente ou virtude. Ora, o conceito de hábito implica necessariamente a estabilidade. A mesma palavra virtude não vem do latim virtus que significa força, potência, não é algo inestável. A fé não se reduz a um sentimento passageiro de maior ou menor intensidade, mas é uma disposição constante, firme, estável do nosso intelecto, da nossa vontade, que implica toda a pessoa que tende a Deus totalmente como verdade e como bem. Quando a virtude da fé é informada pela virtude da caridade, Deus é não somente o objeto ou a causa da fé, mas a sua finalidade, a meta a qual dirigimos todos os nossos atos. Esta vida na qual conhecemos e amamos a Deus, orientando a Ele tudo o que fazemos, é já o início aqui na Terra da felicidade celeste eterna. A vida espiritual do cristão, portanto, é o desenvolvimento da virtude da fé até alcançar a vida eterna. Espero que esta palestra tenha sido proveitosa para todos vocês e que possa ter ajudado a todos nós a crescer no entendimento desta virtude essencial da fé. Peçamos a Nosso Senhor pela intercessão de Santo Tomás que nos conceda sempre esta virtude. Muito obrigado. de Santo Tomás de Santo Tomás Legenda Adriana Zanotto